Abertura É você É você Boa mão Vai sair! Vai fechando papo, vai fechando pra não deixar ele virar aí papo. Só bola. Organiza aí, David. Vai fechando papo. 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 Calma João. Calma João. Bola teu. Vai, vai. Vai, sai, sai. Vai fechando papo. Vai fechando papo. Você Maurício. Tá errado a corrida aí Gabriel. Corrida. Robert Cheio. Tá errado o Robert. Vai. Não, não, pô. Tá marcadinho. Tá errada aí, pô. Ó. Calma João. Porta frente da área. Tá errado o Pablo. Segura quem é marcar. Pegou. 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 Fábio na bola Fábio como gabiato Véu Fábio educateado Ele tem jogador Sobida . 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 Obrigado. 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 Sai, Gabriel! Sai, Gabriel! Tá fechando o tempo. Muito longe aí, pai. Ficou muito longe. Oque era! Primeiro, ao quem era? Tá bonzinho. Vamos vão ficar óbvido. Você chega agora, você chega batendo com a bola de frente. feministista Pesadê É Pabllo, Pabllo, Pabllo Beleza Vem Pabllo, vem Pabllo Vem Pabllo Vem Pabllo, Vem Pabllo Vem Pabllo, Vem Pabllo Vem Pabllo Vem Pabllo Olha o bóxido no presta Clússia para lá Deixa eu ver Tira com a sala de islas Com a sala de islas Com a sala de islas Sabe? Se eu tinha uma foto de islas, está aí A gente põe fotos dentro, tem muito de fotos e não apaga. Apaga sim. Isso, né? Cabe que é só 50 fotos? Porque ele já tirou 50 fotos. Foi ele, antes que foi puxada eu dei a penalidade. Não foi? Foi. E se o volante tava chegando aí? Poxa, ele pegando a mão. Aplausos 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 Terrada Marcação nas costas, Maurício. Terrada Segunda. Terrada Marcação nas costas, Maurício. Terrada Marcação nas costas. Terrada Marcação nas costas, Maurício. Fala, Gabriel. Fala cada qual com o seu aí, Gabriel. Fala aí, Gabriel. Cada qual com o seu, não deixa ninguém correr. Não entra não, a linha da área. Ainda não foi não, professor. Ainda não foi não, pelo amor de Deus. Ainda não foi não, pelo amor de Deus. Ainda não foi não, pelo amor de Deus. Ainda não foi não. Queilo, queilo. Pode não, professor. Na barreira, pode não. Calma, Gil! Calma, Gil! Calma, Gil! Romulo, seguro um pouco, pera que ele sai. Ta indo, ta indo a água já. Ganha a primeira, ganha a primeira. Calma ó, calma ó. Calma, calma. O cidadão já está com papo. Vai ter. Vai ganhando, olha o cidadão. Vai com papo. Vai com papo. Caramba, caramba. Tá bom. Para a gente ainda não, para a gente ainda não, para a gente ainda não, para eles é, tem três jogos ainda, dois, ele tem mais um jogo, é, vai a ela, vai o herói, valeu o favor, Minha primeira é um só no bom Já ganhou Vota no meio Vota no meio Cadê o curo Vota no meio 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 Vota no meio